O caminhoneiro de 40 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas após ser flagrado transportando 65 quilos de maconha. Os tabletes estavam distribuídos em caixas na cabine do caminhão. O flagrante foi realizado na noite desta terça-feira no quilômetro 362 da BR-153 no município de Tabocão. A equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava ronda na região quando deu ordem de parada ao condutor do veículo. A polícia disse que ao ser abordado ele apresentou nervosismo incomum e buscou fugir da fiscalização. A equipe fez uma busca minuciosa e encontrou na cabine do caminhão as duas caixas com maconha totalizando 64 quilos e 800 gramas. O caminhoneiro diz que foi abordado em um restaurante de Goiânia e que receberia dois mil reais para levar as duas caixas para Fortaleza, no Ceará. O homem foi preso em flagrante por tráfico interestadual de drogas. Ele e a droga foram encaminhados para a central de flagrantes de Guaraí.